Música Música Nós saudamos aos bebês e a todos que estão nos assistindo com a paz do Senhor Jesus. Para a gente ficar mais pertinho de Jesus, vamos fazer um clamor? Vamos fechar os olhinhos com a tia e orar? Senhor, nesta hora clamamos pelo sangue de Jesus pedindo, limpa o nosso coração. Retire, Senhor, tudo o que não agrada a Ti. É o clamor que fazemos, em nome de Jesus. Amém. E agora, nós vamos cantar um louvor ao Senhor. Vamos cantar com muita alegria, Jesus Cristo é o caminho. Música Jesus Cristo é o caminho e o guia de valor Ele salva todo aquele que confia em seu amor Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo me salvou Eu fui salvo pela graça que em mim depositou Eu fui salvo pela graça que em mim depositou Vamos cantar mais um louvor com a tia? Agora é no Expresso Viajamos O Expresso Viajamos Para o bom país da luz É nosso passaporte e o nome de Jesus É hora da partida Quem seja ainda tem Aqueles que quiserem ter passagem nesse trem Bem-vindos sejam todos Para o trem que parte já Entrada para a pátria Jesus Cristo é o caminho e o nome de Jesus É hora da partida Jesus Cristo é o caminho e o nome de Jesus É hora da partida Que queres ir também Recebe o teu bilhete e de passagem nesse trem Música O Expresso Viajamos Para o bom país da luz É nosso passaporte e o nome de Jesus O nome de Jesus É hora da partida Quem seja ainda tem Aqueles que quiserem ter passagem nesse trem Bem-vindos sejam todos Para o trem que parte já Entrada para a pátria Jesus a todos já Jesus ensina de marchar Se queres ir também Recebe o teu bilhete e de passagem nesse trem Neste mês Nós vamos aprender mais uma história que está aqui na Bíblia Na palavra de Deus E nós vamos aprender a história de Noé Um servo de Deus Que agradou muito ao nosso Deus E a tia vai ler o texto Lá em Gênesis 6, 8 E vocês vão prestar atenção no que a tia está falando Noé Porém achou graça aos olhos do Senhor Estas são as gerações de Noé Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações Noé andava com Deus Noé Ele foi um Ele foi um servo do Senhor Que amou muito ao nosso Deus E por amar ao nosso Deus Ele testemunhou para todas as pessoas deste amor Mas o que é testemunhar? Testemunhar é você contar É você falar De tudo aquilo que você viu ou ouviu Quando você foi na casa do vovô Ou quando você foi numa fazendinha Que viu um monte de bichinho Aí você conta para o coleguinha Tudo o que você viu e ouviu Mas e testemunhar de Jesus? O que é? É também contar para as pessoas Falar de tudo o que você ouviu sobre Jesus Que Jesus te ama Que Jesus é seu melhor amigo E que um dia Jesus vai te levar lá para o céu Para morar com ele E foi isso que Noé fez Olha só a cidade onde Noé morava Conta a gente nessa cidade aqui Olha só Mas cadê Noé aqui? Vamos procurar com a tia? Ó, achei Noé E vocês acharam Noé? Muito fácil achar Noé, não foi? Sabe por quê? Porque Noé Ele era diferente Olha só o coração de Noé Cheio das bênçãos de Deus Mas olha só o coração do povo vazio Sabe por quê que estava todo vazio? Porque eles escolheram ficar longe de Deus Escolheram desobedecer Escolheram fazer o que era mal Fazer o que não agradava a Deus E sabe o que aconteceu? O pecado entrou no coração deles Ficaram com o coração assim vazio Mas Noé não Noé, ele era homem justo Ele era homem honesto, correto Era obediente a Deus Ouvia a voz do Senhor Era fiel E sabe o que Noé escolheu? Olha só Noé escolheu andar com Deus E nós também andamos com Deus E todas as vezes, olha Que a gente ouve a palavra de Deus Que a gente, olha só Lê a palavra Ou escuta a palavra Quando a gente ora ao Senhor Quando a gente, olha só Quando a gente canta louvores Assiste os cultos, olha só Assiste as aulinhas Nós estamos, sabe fazendo o quê? Nós estamos andando com Deus Estamos andando no caminho de Deus Mas quem é o caminho de Deus que nos leva para o céu? Jesus é o caminho de Deus que nos leva para o céu E foi isso, olha Neste caminho que Noé escolheu andar Ele escolheu andar com Deus E olha só Noé agradou tanto a Deus Mas tanto a Deus Que Deus contou para Noé Tudo o que ia acontecer com esse povo desobediente aqui Mas nós só vamos saber na próxima aula Por isso que nós não podemos perder Então Noé Ele andou com Deus Ele andou no caminho do Senhor Então hoje nós aprendemos que nós andamos com Deus Mas para continuar neste caminho Deus quer que a gente ouve a sua voz Ouça a sua voz Que a gente leia a palavra Ora Que a gente canta louvores Assiste os cultos Assiste as aulinhas Porque assim nós vamos estar andando com Deus Quando a gente anda com Deus A gente fica pertinho de Deus A gente fica amigo de Deus Amigo de Jesus Amigo de Jesus Vocês sabiam que Jesus é o nosso melhor amigo? É sim Então nós temos que permanecer andando com Deus Amém? E para nós mamãe O Noé Ele viveu numa época Onde o pecado era muito grande A maldade A violência Mas Noé Ele escolheu andar com Deus E ele achou graça aos olhos do Senhor E conosco não é diferente Porque nós também vivemos num mundo mau Num mundo cheio da maldade Do pecado Mas nós escolhemos andar com Deus E nós achamos graças diante de Deus E nós temos que passar isso para os nossos filhos Para que eles possam crescer Andando com Deus Sendo agradável a Deus E testemunhando deste amor do Senhor E agora então para encerrar Nós vamos cantar mais um louvor ao Senhor Que é Andai na sua presença Andai na minha presença Andai na minha presença E vos guiarei Andai na minha presença Andai na minha presença E vos guiarei E vos levarei a um lugar Cheio de gozo e de paz Fome e de paz Fome e sede E agora nós vamos fazer uma glorificação Ao Senhor Encerrando por este momento precioso Por este estudo que o Senhor nos dá a cada dia Que nos sustenta na presença do Senhor Senhor nós te glorificamos pelas bênçãos Senhor por tudo que tem nos concedido Por todo o ensino que tem nos dado Da tua palavra a cada dia Que nos sustenta Que nos orienta Que Senhor nos mantém neste caminho Senhor que é o Senhor Jesus Nós te glorificamos Senhor Por todas as tuas bênçãos Em nome de Jesus Amém 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 Legenda Adriana Zanotto